Olá Tolkien Talkers! Hoje vamos recriar uma refeição digna de qualquer visitante dos salões de Minas Tirith. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é? Pessoal deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para acharem sempre a par quando saírem vídeos novos. E aqui estamos nós para o primeiro T-T-Chef do ano de 2020. E vamos recriar os White Cakes, os bolos brancos, aqueles bolinhos brancos que Pippin come em Minas Tirith. Temos duas referências aos bolos brancos aqui no livro O Regresso do Rei, O Retorno do Rei, aí para vocês no Brasil. E são os bolos que Denethor oferece a Pippin. Temos que, quando eles estavam reunidos, mais Gandalf, entraram homens com uma cadeira e um tamborete baixo. E um deles, com um jarro e taças de prata e bolos brancos, numa bandeja. Sabemos que Pippin comeu alguns desses bolos mais tarde quando ele fala com o seu amigo, com o seu novo amigo, Beragond. Este pergunta-lhe. Então ainda não comeste hoje? Bem, falando curtosmente já, respondeu Pippin, mas apenas uma taça de vinho e um ou dois bolos brancos, por gentileza do teu senhor. Mas em troca, ele aportou-me com perguntas durante uma hora. E isso é trabalho que faz fome. Beragond riu-se. Costumamos dizer que à mesa, os homens pequenos são capazes dos maiores feitos. Mas tu quebraste o jejum tão bem como qualquer homem da cidadela. E com maior honra. Com esta pequena frase que Beragond diz, sabemos que algo típico que os homens comem é um pouco para matar a fome, acompanhando com um copo de vinho. E então, como já disse, é esses bolinhos brancos que vamos recriar aqui hoje. Eu tentei recriar esses bolinhos da melhor maneira possível. Aquilo que fiz foi utilizar a base normal de um bolo, a mais básica, que é a de pão de ló, que é apenas farinha, açúcar, ovos e fermento, que é para o bolo ter uma tonalidade clarinha e decidi também adicionar umas gotas de sumo de limão. E depois adicionar uma cobertura de glacé, que é açúcar com clara de ovo. Bem, e agora vamos lá a isso e vamos começar pelos nossos ingredientes, que são... 6 ovos 3 quartos de uma caneca de açúcar 1 caneca de farinha 1 pitada de sal 1 pitada de gotas de sumo de limão 2 colheres de sopa de leite E para o glacé 100 gramas de açúcar em pó 1 pitada de sal 2 colheres de água 1 clara E gotas de limão Agora sim, vamos lá dar início à nossa receita. A primeira coisa será bater as claras em castelo. Vamos então partir os ovos, colocar aqui as claras e aqui as gemas para utilizarmos depois. Vamos a isso. Temos agora aqui as claras e vamos batê-las em castelo. Vamos só adicionar um pouquinho de sumo de limão e também uma pitada de sal. Agora vamos bater. Aqui temos aqui as nossas claras em castelo e vamos passar agora à segunda parte. Temos aqui as nossas gemas e vamos adicionar o açúcar. E vamos mexer. Vamos adicionar a farinha. Mais um pouco de sumo de limão e agora vamos adicionar as claras aos poucos. Mais uma vez vamos misturar tudo e também vamos adicionar um pouco de leite para depois a massa dos bolinhos ficar mais fofa. E pronto. A massa para os bolinhos já está pronta. Agora eu vou utilizar este tabuleiro para fazer queques para ir ao forno e untei previamente com manteiga e com farinha. Agora sim vamos colocar nas formas. Vamos lá. 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 vamos adicionar a cobertura do bolo. Vamos adicionar da cobertura do bolo, que irá ser a mesma, que fizemos lá no inicio do TT Chef, no TT Chef nº 2, onde recriámos o bolo de aniversário de Bilbil Baggins dos filmes. E fizemos aquela cobertura então de açúcar em pó, açúcar de confeiteiro, como vocês dizem aí no Brasil, e com uma clara. Vamos lá então fazer? Só precisar aqui para pôr a gema. Agora vamos adicionar o açúcar em pó, umas gotinhas de sumo de limão, e duas colheres de sopa de água. E agora vamos bater tudo até termos aquela consistência bem suave. Já temos também aqui o nosso glacé pronto. E vamos ver se os nossos bolinhos também já estão prontos. Agora muita atenção, antes de colocarmos o glacé, temos de esperar que os bolinhos arrefeçam, porque senão o glacé não vai ficar com aquela consistência mais durinha, mas sim vai ficar demasiado líquido, devido aos bolos estarem muito quentes. Vamos desenformá-los. Como podem ver, como colocámos a manteiga e a farinha, eles saem perfeitamente. E aqui temos os nossos bolinhos, agora é só esperar um pouco que arrefeçam para colocarmos a cobertura. O glacé não necessita de ser colocado de forma homogénea. Vamos colocar uma colher de glacé por cima de cada bolinho, e vamos deixar que ele vá escorrendo. Depois é só esperar que ele vá escorrendo pelo bolinho, e também esperamos que ele solidifique. Agora sim, já podemos provar os nossos bolinhos, uma vez que o açúcar, o glacé, já solidificou. E vamos lá então provar. Eu vou utilizar um guardanapo, pois eles ficam um pouco pegajosos, lá está, devido ao açúcar. Vamos a isso. Com o limão ficou mesmo muito bom. E o truque para utilizarem o leite é que, como podem ver, eles ficam bem fofinhos. E também, como podem reparar, o bolo não está queimado. Ele, naquela imagem interior, parece, mas é devido à intensidade da luz. Parece que está muito escuro, mas, como podem ver, os bolos estão bem clarinhos. E é isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem gosto, comentem aí embaixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal. Também podem ajudar-nos de outras maneiras, seguindo as nossas redes sociais, seguindo as páginas parceiras do canal, comprar livros pela Amazon, e subscreverem a Amazon Prime Video, através dos nossos links, e serem padrinhos ou madrinhas aqui do canal, sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo, na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. E aí